Em parceria com Margarita Guerreiro, o escritor Jorge Luiz Borges escreveu o seu parecer crítico acerca da obra Martim Fierro, de José Hernandes. Num primeiro momento, os autores supracitados investem em um olhar sobre a dita poesia gauchesca, que para eles tanto reflete a vida dos gaúchos quanto escancara a existência de muitos homens da cidade, identificados com os hábitos e com a linguagem dos pampas. Este laço está descrito na presença de inúmeras batalhas e guerras regionais que colocaram lado a lado homens cidadinos e homens da campanha, porventura nos papéis de aliados ou de inimigos. E não sendo a arte coisa vã, uma nova forma de sonho se deu nas tintas de Hernandes, haja posto. Passeando por diversas fontes que analisaram de uma ou outra maneira tal obra e tal personagem, Borges e Margarita sugerem que o mito de Hernandes fora criado num tempo anterior por Lucis, mas que o próprio Martim Fierro também o ajudou a se tornar no que é, foi, desde a sua publicação. Cabe aqui salientar que José Hernandes foi um homem sem grandes achaques, com atributos e convicções aparentemente normais para um escritor territorialmente instalado em tais paragens espaço-temporais. Nascido a 10 de novembro de 1834, no distrito de São Martim. Borges e Margarita retiram a pecha de caracterização épica dada por muitos ao livro de Hernandes, apesar da obra se aproximar bastante das formalidades de uma epopeia. O personagem Martim Fierro é um gaúcho bravio que é levado para os fortinhos das fronteiras e por lá passa três sofridos anos. Quando regressa, aturdido e revoltado por motivos até justificáveis, percebe que perdeu a mulher para outro homem e que seus filhos se perderam pelas vastidões mundanas. Fierro, daí em diante, transforma-se da água para o vinho e se revela um touro-homem, quase que indomável. A sociedade, então, logo rotula de marginal, de delinquente. Os críticos pontuam também a existência do sobrenatural na obra de José Hernandes e acrescentam ainda que é por esse e outros fatores que Martim Fierro faz parte da literatura tida como duradoura, que é capaz de vencer o tempo a todo custo. O personagem se atira num frenesi treslocado, misto de violência e vingança, e termina por escancarar a besta, a fera, a fúria humana. Sobra, pois, até para a figura do índio, colocado em postura de malfeitor dentro do texto. As coisas do coração, o sentimento, a paixão, por sua vez, são colocadas numa dimensão de escanteamento no trotar dos versos de José Hernandes. Martim Fierro é tido por muitos, intelectuais ou não, literatos ou não, como o livro máximo da Argentina, o livro que resume a figura emblemática do gaúcho ao pé da letra, o livro de um povo do sul. Parece ser o que Dom Quixote é para os espanhóis e o que a Chanson de Roland se tornou para os franceses, ou o que a Ilíada é para os gregos. De certo que se transformou num exemplar privilegiado do cânone local. Para Borges e Margarita, mesmo com ressalvas várias, Martim Fierro é, talvez, o único livro que pode ser apontado como tal. Um poema romance, épico, que exige perfeição das personagens, mas que também sabe conviver com e potencializar suas imperfeições. O personagem Martim Fierro, a Sasa, sim, será sempre uma entidade contraditória, pois muito além das ações que cometeu em sua jornada está a sua ética e a sua estética da coragem, que muitas das vezes nem pensa em pedir perdão. Caros amigos aqui do canal, eu acabo de ler um texto que escrevi acerca do livro Martim Fierro. O Martim Fierro, na verdade, de Jorge Luiz Borges e Margarita Guerreiro. A publicação é de 2005, L e PM, Porto Alegre. Certamente você já ouviu falar, né, no Martim Fierro. É isso. Vamos ler mais, vamos ler sempre. Se você quiser ler esse livro, esse texto, né, ele está publicado em meu blog pessoal, oequadordascoisas.blogspot.com Fique à vontade para comentar também. É só rolar lá a página inicial que você vai encontrar em algum momento esse texto. Um forte abraço e até o próximo vídeo.